Hoje eu quero fazer a maior proteção de obsidian na minha cama aqui no Block Man Go Bed War E meu Deus, né? Pra proteger eu tenho que ter cama Calma aí, deixa eu matar esse maluco aqui Pera, 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 matei, pronto, fechou O cara vinha na maluquice já, véi, cê é louco E galera, o meu Block Man Go tá muito estranho, cara Lembra que eu tava comentando com vocês esses tempos aí Que, sei lá, o bagulho não tava clicando, mano, ó Às vezes não tá clicando, véi Às vezes não tá clicando o meu jogo Eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado, mano, ó Viu? Não clica O cara já vazou da partida Tá, beleza, bom Seguinte, vamos dar agora atenção pro vídeo aqui Que basicamente a gente vai fazer aqui a maior proteção de obsidian Ah, é o seguinte, quem souber como que arruma esse negócio do mouse aqui Porque meu mouse, mano, é tipo assim, não tá clicando às vezes Tipo, no Block Man Go, eu não sei o porquê E meu mouse é muito bom, cara, é um Razer Defender E tipo assim, ele é bom, ele tá funcionando Só no Block Man Go que às vezes ele não clica, ó Ó, demora, não sei explicar, que estranho Ó, seguinte, tenho aqui 140 obsidias Pô, vamos colocar obsidian pra caramba Pra fazer a maior proteção de obsidian, cara Eu vou ostentar, eu sou maluco, louco, louco Deixa eu vir pra cá aqui Boa, não Só assim já é gigante Tá ligado? Só assim já é a maior de todos os tempos Boa, GG, cara Eu tenho obsidian parada aqui Vocês estão ligados que eu nem uso mais obsidian Então eu falei, velho Eu vou fazer a maior proteção de obsidian Na cama do Block Man Go Só assim já tá gigante, tá ligado? Só assim já começa a dar um desfeito muito bonito E mano, seguinte, você quer ganhar dinheiro E com esse dinheiro comprar Gcube O aplicativo Kawaii é um aplicativo muito legal Um aplicativo que você vincula meu código de convite E você ganha dinheiro E com esse dinheiro você compra o que você quiser Gcube, etc, etc, etc Cara, é só você vincular meu código de convite E assistir vídeo todo dia no aplicativo Se você não tá entendendo nada Eu vou te explicar agora E o link do Kawaii tá na descrição Esse aqui é o aplicativo Kawaii, galera Basicamente tá rolando a promoção Que você convida um amigo e ganha até 60 reais E cara, esse é meu código de convite É só você baixar o Kawaii Que tá na descrição do vídeo Simples e fácil Vincula meu código Assiste vídeo todos os dias Que você vai ganhar bastante dinheiro E olha o meu saldo no aplicativo, galera 214 reais Não dá bobeira Baixe o Kawaii Link na descrição E bora pro vídeo É isso aí, galera Kawaii Muito fera Muito top Sempre ajudando em questão de Gcube Por que eu não consigo? Ó, não consigo por bloco, ó Viu? Muito bugado, velho Muito bugado Às vezes buga, desbuga Sei lá Ó, ó, ó Mano, eu não sei o que tá acontecendo Com o meu mouse Juro Eu tô muito chateado Tanto é que ontem Eu fui jogar em conta de inscrito Normalmente em conta de inscrito Tem umas coisas que não tem na minha conta Então eu sofri pra caramba, velho Quem viu o vídeo de outro Tá ligado? Que eu sofri pra caramba Jogando na conta do inscrito, mano Você tá maluco, velho Juro, sofri muito Porque, tipo Eu tava numa conta que não era minha Tá ligado? E, pô, ferradaço, velho Ferradaço Boa, deixa eu vir pra cá Nossa, olha essa proteção, mano Você tá maluco Não, os caras vão ficar de cara Os caras vão ficar de cara Boa, deixa eu vir aqui Proteger Lembrando que tem mais dois vídeos Uma e meia E quatro horas Tchududu Ó Ó, tô clicando, ó Não vai, velho Que estranho, mano Que estranho Ó Ó Tô clicando Juro, não vai, viu? Olha isso Que doideira, mano Tá acontecendo com esse jogo, velho Vou mandar mensagem pro administrador Bom Acho que já tá gostosinho aqui, hein, mano Na moral Vai ser chato, maluco Quebrar minha cama aqui, viu, meu irmão Ó isso aqui, velho Você tá maluco, bro Bota aqui, mano Meio que assim, ó Nossa senhora Não, não dá, velho Esquece Não, e não é qualquer obsidia, né? É obsidia lendária Ah, galera Tá top demais já, velho Tá uma proteção super gigante, mano Vamos rushar, então Pro vídeo não ser só protegendo a cama Mas, mano Basicamente A gente colocou aqui, então Uma mega proteção de obsidia Minha nossa senhora Tem como quebrar? Tem como quebrar Obviamente Isso aqui Né? Chato pra caramba Bom Bora, 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 bora Deixa eu ver o diamante aqui Oxe Tão pegando diamante aqui Só tinha um Caraca Que estranho Eu pensei que ele ficava multiplicando Tá ligado? Sei lá Bom Deixa eu pegar essas esmeraldas e tal E, cara Eu não sei o que tá acontecendo com o meu bloco Mangou Realmente, cara Eu não sei mesmo Tipo Eu clico, às vezes E não vai Vocês viram colocando o bloco ali A sofrência que eu passei E eu não estava ouvindo Marília Mendonça Que piada ruim Bom Mas Vamos aqui, vamos, cara Eu tenho aqui Sete esmeraldas Eu vou comprar, então Quatro TNT Né? Quatro TNT E vou rushar Bora Porque eu tenho adereços e tudo mais, né? De privilégio E isso é muito bom, cara A gente consegue multiplicar a nossa compra Se a gente comprar uma TNT Vem em duas, entendeu? A gente vem pra cá Bora E aí, mano? Beleza? Ó Não tá clicando já Ó Ó Agora clicou Boa Mano Que bagulho estranho, velho Muito estranho Ai, não Ux 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 Ué Ué, meu bro Pô Matei GG Cara, tá muito estranho Meu mouse, velho Eu não sei o que tá acontecendo Nossa Olha a minha proteção ali, velho Mano, pro cara Quebra Ele tá muito ferrado, velho E galera, na moral, mano Você que é Gcube também, mano É sério Baixe o Kawaii Link aí na descrição Me cura o meu código É muito bom, cara Que já dá uns Gcubes Pra vocês conseguirem aí Tipo, participar dos eventos E tudo mais Tá ligado? Ah, e eu também tenho um código De apoiador Aqui no Block Man Go Bad Wars O código é Senhor Pedro com S grande Tá ligado? Senhor Pedro Tá ligado? Senhor Pedro O S é grande E o resto pequenininho Senhor Pedro E é o seguinte, cara Quem puder usar meu código Eu vou ficar muito agradecido, galera É muito importante mesmo Porque você usando meu código Eu consigo uns Gcubes E com esses Gcubes Eu consigo criar conteúdo Pra vocês também, tá ligado? Pô, mas tá todo mundo agora Usando vara de pesca, velho Que que é isso, mano? Tá acontecendo Agora a minha mouse Não deu uma bugada Pelo menos Vou colocar aqui a vara de pesca Também vou colocar aqui Um Sharper Na minha espada Não dá Vou colocar armadura, então Olha o Sharper 16 aqui Eu sempre esqueço, cara Bom, vamos que bom, velho Vamos que bom Vamos que bom Vou colocar isso aqui Cara, muita loucura A gente fazer uma proteção gigantesca De obsidian, tá ligado? Tipo Olha minhas pira, né? Eu já fiz isso no Minecraft E falei Quero fazer agora no Bad Wars Do Block Man Go Tá ligado? E tcham Parça O que eu quero Eu faço Tá Pelo azul Toma invisibilidade Ou ele morreu Calma Ele tá invisível Pera Pera, pera Acho que Mano, esse cara tá invisível Não é possível Tipo, ele tava ali Ele tá Mano, eu juro por Deus Ele tava ali Tá loucão, mano? Sai da minha proteção, velho Vou sair batendo aqui Aliás Procalção Pronto Só pra ver Só pra ver Tá ligado, bro Mano, tem muitos Que ele tá me assistindo Jogar, velho Ai, meu Deus Que da hora, velho Muita felicidade Ver vocês Com esse carinho Seus, tá ligado? Mano, deixa eu vir aqui, cara Tenho dois diamantes Ahn Mano, não é possível Esse cara voltou Pra ele é dele, cara Não, não é possível Ele tá quebrando a proteção Invisível, tá ligado? Porque Mano Ele sumiu Ah Tá na ilha What? Mano, eu não entendi nada, velho Não, não é ele ali É um clone Ah, dane-se Eu vou quebrar ele dele Ele pode quebrar mim Eu nem ligo Boa, vamos aqui Vamos, é um clone Mano, que loucura, velho Deixa eu ver aqui Aqui Boa Vou procurar ele Achei Tá invisível Tá invisível, galera Valeu pra vocês Não Mas derrubei Eu derrubei ele Pera Ah, filha da mãe Tá aqui, ó Oxi Tomou outra Não, esse aqui é um Superman invisível Esse cara, velho Calma Ali Toma Cai Mano, ele tem outra invisibilidade Eu acho Ele tem outra Mano, ele tem outra invisibilidade Caraca O maluco tá super invisível, velho Que loucura, velho Tá, beleza Ok Cara chato Tá com 3 de vida Eu acertei TNT nele Ah, não Não Você não tem um dragão Caraca, eu nunca fiz isso Tem um dragão Calma aí Peraí Não conseguiu pescar ele Boa Boa Bati Caraca Mouse travando Tudo Mas ganhamos aqui essa partida Foi muito legal, galera Fizemos a maior proteção de obsidian Muito fera Muito top 3 camas quebradas E 5 kills Contra o cara Super invisível Foi tenso, hein Ó, tem mais dois vídeos 1,5 e 4 horas Valeu Não perca os idiotas